E aí moçada, beleza? O que que me fala aí? Sério, gente? Bom dia, boa tarde Não sei a hora que você está vendo esse vídeo Mas aqui pra mim já é bom dia Já tô começando aqui a abrir a porteira aqui, ó O dia começa agora E nós já vamos olhar o gado aqui do homem Ver a zacada nela a hora aqui Ver se pariu alguma coisa Nós tá no transão aqui, ó Rapaz, cavalinho tá bom na rede, ó Ó pra vocês verem recuando, ó Afasta, recua Bichinho tá bom mesmo Galera, é o seguinte, nós vamos ver aqui quantos não viam e pariu até agora Que não olhou o gado hoje, nem ontem Ontem foi sexta E galera, eu não entendo, tô em véio Olha aqui, a rédea que ele tá usando Tanto de rédea nova ali na fazenda E ele usa a mais velha que tem, eu não entendo Quanto mais velha, mais velha é Gosto de trem, véio Olha aí, vocês verem Não entendo Galera, olha aqui vocês vão transar Olha, rapaz, tá parando na mão Bichinho tá bom na réde mais, velho E é o seguinte Depois que esse vídeo sair Todo mundo Segue minha prima lá no Instagram Evne Rezende Vai tá aí no link na descrição Primeiro link na descrição Não esqueça de seguir ela, hein A Evne Rezende Que ela vai tá fazendo um vídeo Andando bipolar Se o Instagram dela bater 4 mil seguidor Beleza? Então vamos todo mundo lá seguir ela Não se esqueça de seguir ela Porque se bater 4 mil seguidor Eu já vou trazer ela andando bipolar E ela tá morrendo de medo Hoje eu ia, ela já Ela perguntou se eu ia fazer o vídeo Andando bipolar E eu falei que sim E ela já ficou meio assustada Porque ela não quer andar no bipolar Tô chegando aqui nas noviadas agora Bora olhar as noviadas que vem conquistar, né não? E já vou levar o Mustang pra porta Eu não te perguntei Ninguém te perguntou Eu vou tá dando umas voltas nele Eu vou escolher um cavalo aqui pra mim Já começar a dar o mar Mexer nele pra ficar andando Porque... Ninguém anda nos cavalos lá Ele tá ali, ó Ninguém quer andar nesse Porque... Vou escolher o nome desse também Porque o nome desse tá muito estranho Muito exquisito E eu vou ler os comentários todinho Do vídeo que eu fiz aqui Pra escolher o nome pra ele, beleza? Então vamos lá Olha essas noviadas aqui E também me segue lá no Instagram No Star Lezende Bora bater 40 mil seguidor lá Porque nós é foda, beleza? Então bora fechar aqui essas noviadas E galera, é o seguinte O boné do Star Lezende tá chegando Lá pra quarta-feira chega E eu já vou tá vendendo a 30 reais Cada boné E 2 por 50, beleza? Bora fechar aqui essas noviadas Fechar não, né? Olha, porque eu vou fechar só os cavalos Vamos ver quantos bezerrinhos pariu Ê, moçada Vou contar aqui o gado aqui hoje de novo Parece que nasceu um bezerrinho ali Tem um bezerrinho meio molinho Ê, ê, ê Tem dois bezerrinhos meio molinhos ali Vamos ver se pariu hoje Então ele já falou que tem uma vaca mojando aqui Que tá quase parindo Vamos ver se ela tá aqui pra ver ela Pra escavar Um bezerrinho aqui tem medo de vaca Nunca vi Olha o que vocês aí Um medo de vaca Que eu nunca vi Aô, bezerrada boa, rapaz Vou mostrar aqui pra vocês Olha que vacada boa, rapaz Vou falar pra vocês Esse ano aqui o trem Tá dando umas bezerradinhas boas Olha que nelorim top Mostra ele aqui pra vocês Não, olha que nelorim top Olha Olha lá Bichinho cheinho, rapaz Olha Vacada boa também, hein Vamos olhar aqui Ver qual que pariu É, por enquanto não pariu nenhum, não Não Aqui não tem nenhum que Não tem nenhuma vaga que pariu hoje Quer dizer, tá tudo meio fortinho O que eu falei é aquele ali, ó O de lá que tá lá Mas ele já tá meio durinho já Já tem uns dois de que pariu Aô, bichona boa, olha Aqui sim, hein Aqui Olha Sou apaixonado, mozadinho Vaca nelorim Olha Parece que tá com bicheira Tá não E eu não trouxe o laço O peãozinho veio quarta-feira Ei, ei Ei Olha a tropa ali Vou ver se os cavalos também não tá com bicheira Porque tem aqui o cavalinho lá O pequeno É velho demais Aqui a vaca Eu acho que essa que tá mojando Que ela aqui, ó Deixa eu ver se a bolsa dela tá pra fora já Vem Aqui, moça da vaca Vai mojando aqui, ó Vai parindo Não, não aparece nessa Nessa também não Mas pode ver Olha lá O peido dela já tá bem cheio, hein Mas vai demorar muito não Aí Vamos Aô, transão Aí eu vou escolher o nome pra esse cavalo aí, ó E pra aquele ali, ó Debaixo, tá do lado do Mustang Deixa eu ver se esse cavalinho ainda não tá com bicheira Aí, aí Aí, isso aqui aposentou já na fazenda, ó Isso aqui já tá descansado Isso aqui tá só esperando a morte chegar Esse cavalinho é velho, hein Aprendi a andar nele Pão, era bom Tudo envelhece, né Não tem como Nós tá nesse mundo só de passagem Tem animal, tudo Ó o palentar, velho, louco Mustang tá gordo Porque vai ter uma cavalgada em março agora Ô, opa Não fica, não É, precisando andar, viu Pra pegar uma forminha Porque Só barriga, Mustang, hein Difícil, hein É, hein, Mustang Tira uma foto dele aqui, moçada É, moçada Aí os cavalos ali Não tem bicheira Nada tem bicheira Aí, ó Ah, tá mancando Parece que tá um bicheira Entrou o pé dele ali, moçada Deixa eu ver aqui direitinho Ô Tem não Tem não Manha mesmo Carimbou já os vizinhos, ó Tem carimbado Aí Ô Você larga de ser nojenta Para E você Feminha Tudo curto Graças a Deus Ali, moçada Filho bipolar Que nós falei Aquilo ali, ó Aquilo ali, ó Que ele tá Aquilo ali de vermelho, ó Tá vendo? Isso aqui, ó Vou quieto Trançado Isso aqui, ó E aqui os dois Ali, ó Vamos subir ali na sede Agora Quieta, Tranção Mara Bora subir ali na sede Agora Vê como tá lá Agora E nós tem que almoçar, né? Moçada Se vocês veem eu Com a botina Pintadinha Em algum vídeo Em alguma foto Não fala nada Porque Foi minha mãe Que comprou Galera Vou mostrar ela aqui Pra vocês Mas vocês não rir não, viu? Falei Mãe, vai lá E compre uma botina Pra mim Ela foi lá Comprou a botina Minha mãe Parece que ela Olha a botina Que ela trouxe pra mim Vou mostrar ela aqui Mas não é pra vocês rir não Olha aqui pra vocês Olha a botina Olha aí Ela é pintadinha Parece Botina de mulher Nossa senhora Dá até raiva De usar essa botina Olha lá Eu uso essa botina Aqui na fazenda mesmo Pra não Deixar guardada Pra usar Pra acabar Com esse trem Nossa senhora Dá até raiva Ô botininha Que sabe Pra vocês ferram Se eu tiver Com uma botina Dessa no pé Você não me chama Pra sair não Que eu não saio não Cada coisa Pai Ô transão Ó Transão Galera Muita gente me pergunta Por que o nome do transão Chama transão Lá na outra fazenda Que ele ficava Gente Lá tem uma represa Grande mesmo Um rio E do outro lado Tem égua Vocês acreditam Que ele atravessou A represa Pra ir Atrás das éguas Aí o nome dele Ficou como transão Porque o bicho Atravessou o rio Pra ir atrás das éguas Pra comer as éguas Aí o bicho é É água Deixa ele beber água aqui Bora rapaz Quase 10 minutos Pra beber água Bora Ele fica brincando A água Gente do céu Vambora Ô Rapaz Mas beba água Cavalo hein Fala se fizer a marquinha Descendo Da água Não estava Também tá zoando Só pode Meu Deus me livra Acabar com a água do mundo Vamos embora Tá brincando já Tem basdão Caramba Deixa eu fechar Essa porteira aqui Moçada Aí moçada Tô indo ali agora Agora vou fechar o bipolar Pra ver como que o bipolar tá Se ele tá bom Se ele não tá bravo Minha prima andar nela Então vocês acompanham aí Que eu vou estar lá fechando o bipolar Só pra me ver como que ele tá Ver se ela pode andar nela hoje Então vai fazer um vídeo top Eu e a Evelyn Espera aí pra vocês verem Vídeo top Bora lá Buscar a sacada leiteira agora né Olha o boizão gira aí ó Aí é máquina hein Olha lá Quero só ver os vizinhos Vai sair dele Vamos ver o que vai dar Não tem coisa melhor nesse mundo não Buscar as vagas Escutando o Tchão Carreiro Falar pra vocês Que o trem que é Agora eu parei aqui De tocar o Tchão Carreiro Porque Se não eu ia colocar Todos os avanços Tchão Carreiro Meus isso Fiquei Pensando uns trem top A chuva leva E a capa já tá aqui Bora terminar aqui De buscar essas vacadas Porque A chuva leva hein Qualquer coisa Se não der pra gravar o vídeo De hoje Caio montando bipolar Na grava amanhã Mas que o vídeo vai sair Vai Só não sei o que vai dar Vamos ver Depois Quando eu chegar Eu tenho que pegar o bipolar Falei que eu ia pegar ele Mas O Tchão Zé Não pode buscar azar Porque ele tá Hoje né Matam um porco Tô até cheio Tô comendo pé de porco Ele tá lá cortando O porco Minha mãe Minha avó E minha tia Vamos ali Buscar essas vacadas Porque A chuva leva hein Aí moçada Cheguei com as vacadas Leiteiras aqui já Olha aí Quem tá brigando Bipolar e o boizão Que nós montava Rapaz Olha o tamanho De buraco que eles fez Pai do céu Dá pra pôr uma piscina ali Se não pode brigar Agora nem um ser parceiro Viu Olha os cavalinhos aí Tudo velho já Fechar essas vacas Aqui Buscar outro Lógico Achei que já tá brigando De novo Bora Bora Ah O pasto lá O pasto lá Tá bom E essas vacas Tá meio magro Boizinho Vamos montar Está aí pequeno Vamos zé neto Montar Vou fechar Essas vacadas Aqui Aí moçada Tô aqui mexendo Bipolar Bipolar agora Brava Já dei umas Altas nele E depois desse Olha Tanto que o bicho tá bravo Acabei de pôr um brinco nele aqui Tirei o outro E pus esse Olha aí Você para Você para pai Tá mais raro E querendo investir A menininha andou nele Eu andei nele E amanhã vai ter o vídeo De minha prima Andando nele também Vamos ver o que vai dar O que vocês acham que vai dar Moçada Tá mano Você tá só com essas Mão roger Que eu vou marrer Ele aqui agora Pra pôr o brinco Vou comprar outro brinco Não vai ser esse brinco Aqui mais Vai ser um de Tipo com a logo Do meu canal Entendeu Já vou mandar fazer Eu acho que é 25 reais cada brinco Mas vai ficar top E aí galera Se inscreve no canal Esse foi o vídeo Vídeo top hein Galera é o seguinte Bora meter o like Nesse vídeo 20 mil like Bora divulgar esse vídeo E galera Tá chegando o boné Do Instagram Top hein E é o seguinte Me segue lá no Instagram Segue minha prima Lá no Instagram Que amanhã Vai tá fazendo o vídeo De ela andando bipolar O vídeo vai ser top viu Já acabei de soltar ele aqui Ele tá pastando ali ó Pensando no bicho Que tá gordo E é isso daí galera Muito obrigado Por assistir o vídeo Até o final Se inscreve no canal E é isso daí Amo muito vocês Vem cá Vem 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 A cachorrinha da minha mãe Então é isso aí galera Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau